Atenção, atenção, criançada! Vem comigo porque a história vai começar! A hora da leitura! E olha só, trazendo mais uma leitura e dessa vez de um bichinho, veja só, um bichinho gato! Um gatinho, gato que pulava em sapato. Esse texto é da Fernanda Lopes de Almeida. Um texto super divertido, bem interessante, da história desse gatinho que é uma criança ainda e que gosta de se divertir como todas as crianças, né? Crianças de bichinhos, os humanos, todos nós gostamos de nos divertir. E só que nessa história, hum, ele fica intrigado com uma situação, viu? E ele vai questionar, assim como todas as crianças fazem. E olha, é uma história pra mamãe e papai também poder ouvir e refletir sobre as situações que ocorrem. na vida da gente, por tanta proteção, a gente não querendo acontecer nada de ruim com o nosso filhote. E aí a gente acaba, às vezes, protegendo de forma, não deixando viver aquilo que realmente tem que ser vivido. Nossa! Eu acho que eu já tô dando spoiler. Peraí, peraí, peraí que eu vou abrir essa história e vamos logo começar pra poder todo mundo entender o que eu estou falando aqui, viu? Depois a gente conversa. Vem comigo! Gato que pulava em sapato Mimí era um gatinho muito querido Dormia numa linda cesta Tinha uma coleção de laços coloridos Tinha até amigos, os filhotes da gata da vizinha Que bagunça eles faziam Mas a dona não ralhava Achava graça A dona só fazia um pedido Não suba no telhado, Mimí Que pena! Pular no telhado era a coisa que Mimí mais adorava Já pensou você num telhado? Vai desmanchar o seu laço Vai sujar você Deus me livre O meu gato todo desarrumado Mimí gostava de ser um gato elegante Então resolvia pular dentro de casa mesmo Vou fingir que esses sapatos são os telhados bem altos Mas não adiantava Sapato não é nada parecido com o telhado Mimí ficava muito zangado Que droga! E depois, muito triste Que vida! A dona explicava Subir no telhado é muito perigoso, Mimí Por quê? Perigos que um gato tão criança não entende Às vezes, Mimí não aguentava Quando pegava a dona distraída Fugia para subir no telhado Subia muito desajeitado Porque não tinha prática A dona logo descobria E gritava aflita Volte para casa, Mimí! Mimí voltava muito sem graça A dona resolvia explicar Um dia Um dia Você vai cair e quebrar a perna, Mimí É isso! É perigoso! Mimí ficava com medo E passava quase dois meses sem fugir Mas a saudade do telhado É uma coisa terrível Mimí não aguentava e fugia de novo Uma tarde, estava chovendo O telhado estava todo molhado Mimí escorregou e caiu lá de cima Socorro! Os vizinhos correram Será que Mimí morreu? A dona acudiu desesperada Que desgraça! Como poderei viver sem o meu amado gato? Mimí não morreu Ainda bem Só quebrou a perninha Tal e qual Como a dona tinha avisado Veio o doutor de bichos Ele vai ficar bom, doutor Fica Pode deixar Eu cuido dele E cuidou muito bem Algumas semanas depois Mimí estava curado Foi uma alegria Agora Você nunca mais vai subir no telhado Não é, querido? Aprendeu a lição? Hum? Aprendi sim Aprendi que não Não sou um verdadeiro gato O quê? Hoje já se viu Gato que sobe em telhado De dois em dois meses E assim mesmo Fugido Foi por isso que eu caí Mimí Que ideia é essa? Agora Vou subir todos os dias Preciso praticar Meu Deus E Bibi passou a fazer treinamento de telhado Todas as manhãs O gatinho da vizinha Os gatinhos olhavam Espantados Eu queria ter coragem assim de Mimí No princípio Mimí fazia muitos erros Mas se explicava aos gatinhos Gato que não sobe em telhado Não é gato As coisas que Mimí usavam Foram Guardadas Num armário Aquilo Já não servia pra ele A dona apertava as mãos De susto Mimí querido Que perigo Você está correndo Mas Mimí A acalmava Pode confiar em mim Eu sei o que estou fazendo Com o tempo A dona se habituou Começou até a gostar Mimí foi ficando Treinadíssimo Começou a dar lições de telhado Aos gatinhos da vizinha Ah Eles eram muito bons alunos Aos poucos Mimí foi indo Pra mais longe de casa Nessas horas Ele deixava os alunos Eles ainda não estavam preparados Na volta Contava aos gatinhos Vocês não imaginam Quantos telhados existem Nesta vida A dona do gatinho Estava muito, muito orgulhosa Já não tinha medo Já não tinha medo nenhum Gostava de ir pra janela E mostrar às amigas Aquele meu gato É um ótimo subidor de telhados Pode até chover Que ele não cai Gato que pulava em sapato E agora o gatinho Mimí pula também nos telhados É claro que tudo tem o seu tempo E ó Mas só mesmo com a prática A gente pode ir aí Alcançando as nossas metas Os nossos objetivos Não é mesmo? E nunca desistir Daquilo que a gente veio pra fazer Não é? Aprendi muito com esse gatinho E você? O que você mais gostou nessa história? O que você pode levar Dessa história com você? O que fez você aprender no dia de hoje? Muito bom! A gente através da literatura infantil A gente ler Brincar Se divertir Usando a imaginação E poder também Levar uma mensagem aí Pra nossa vida Isso é muito legal Não é? Olha Eu te espero Na próxima quinta-feira Com mais histórias pra você E ó Se você ainda não é inscrito No meu canal Passou aqui hoje Conheceu a leitura Não esquece Aí ó Aperta esse botãozinho Inscreva-se no canal E você vai ó Toda semana Ficar bem juntinho comigo Curtindo leituras De literatura infantil Que eu trago aqui No canal Fuxica que eu conto Um grande abraço pra você E até semana que vem Tchau, tchau!